Música Esse friozinho deixa a gente com gripe. Eu estou com gripe faz duas semanas, David Apolinário. Como é que você está? Tudo bem? Muito bem. Tudo tranquilo? Sem gripe. Convidei o David para vir aqui porque eu estava vendo alguns trabalhos dele pela internet que você também tem disponível no Facebook dele e no site. Qual é o site? Davidapolinário.com.br David Mudo, né? Apolinário.com.br O que me chamou a atenção foi as novas técnicas que estão sendo utilizadas para fotografia. A gente sabe que com a era digital, facilitou de um ponto, porque pelo menos não tem aquele risco de queimar o filme, né? Não queimar o filme. Você de repente bateu uma série de fotos e chega na hora da revelação... Não aparecer. Não aparecer nada. Então tem essa vantagem. Claro, depois da fotografia tem a pós-produção, que é aquela feita no computador para deixar a foto ainda mais bonita. Com mais qualidade, mais tonalidades, mais cores. Depois de fotografar a gente usa o Photoshop, usa o Lightroom, que são programas de edição de imagens para deixar a foto com mais qualidade. Às vezes retocar a pele, tirar uma ruguinha, tirar um pouquinho de sorte. Os noivos soam bastante na igreja. Às vezes tirar uma pessoa do fundo da foto. Dá para fazer isso? É. Ah, não gostei daquela pessoa e daí tira. Isso. Não, mas não é caso de não gostar. Às vezes um garçom que passou, às vezes fotografou uma coisa e o fundo ficou feio, apareceu um quebrado, alguma coisa. Também dá para dar uma retocadinha e deixar mais bonita a foto. O David já faz fotografia há quanto tempo? Faz 15 anos. 15 anos? Que bacana. Eu tenho 30 desde os 15 anos. Não precisava nem ter falado a idade aqui. O Douglas disse que conhecia ele, fazia 30 anos e acertou, olha só. Então, pois é. Ô, David, eu achei bacana esse álbum aqui, que é o álbum dos noivos da Fran e do Jean. Sim. Que você fez uma série de fotografias aqui, eu já vou mostrar para você, mas aqui tem as fotografias de igreja, mas eu quero chegar aqui num ponto que eu quero chamar a atenção, que foi o trash. Explica para a gente o que é o trash. Trash. Trash, na verdade, não é só trash, né? É trash, the dress. Isso. Seria, em inglês, trazendo isso em português, seria vestido no lixo. Vestido no lixo? Isso. Trash, the dress. Então, seria depois do casamento, os noivos fazem uma sessão de fotos, usando o vestido do casamento e fazendo umas fotos adicionais ao álbum. Aproveitando a mesma produção, no caso. Isso, isso. Nesse caso aí, foi no domingo de manhã, depois do casamento mesmo. Ah, isso, achei aqui. Isso. Achei aqui, pedi para abrir a imagem lá. As fotos são bem grandes, essa é a vantagem, ó. Isso. Dá para você ver em casa. Está vendo? Essas fotos aqui foram feitas dentro do estádio. Isso, no campo do Cristilma. Foi os noivos que escolheram? Isso. Optaram? São torcedores do Tigre? É, o Jean, que é o noivo, ele é bem fã do Cristilma, bem torcedor. E aí, ele, na verdade, foi meio que uma surpresa, né? Ele era fã do Cristilma, no dia do book, ele já usou a camisa do Cristilma. E aí, um dia antes, a minha esposa, que é a Dayana, que produz os ensaios, que eu só fotografo, né? Quem pensa, quem produz, quem faz cabelo, penteado na noiva, é a Dayana. Ah, a Dayana já faz toda a produção na hora lá, então, arruma tudo. Isso, isso. Então, e aí a gente pegou e marcamos com o Jean, lá no campo do Cristilma, como ponto de encontro. Aí chegamos lá, não, vai ser aqui as fotos. Olha que bacana, essa foto aqui no meio dos carros. É, arrumamos, gente, está no meio, dentro do campo ali e tal, e fizemos as fotos. Agora, tem algum lugar, assim, inusitado, que algum noivo já pediu para fazer? O campo do Cristilma, por enquanto, é um... É um diferencial, assim. Até então, não se tinha, né? É, a gente já fez, assim, de noivos sem roupa, assim, com pouca roupa. Vou aproveitar que eu estou com o álbum aberto aqui, mostrar algumas fotos do casamento aqui da Fran, né? Que foram fotos... Ó, quando a gente fala que depois tem a pós-produção da foto, é que no Photoshop, o David utiliza para fazer essas notagens, ó, que você está vendo, ó. São várias fotos, quer dizer, numa foto só, aproveita-se para mostrar várias. O David, esse álbum aqui, olha que grandão, qual é o tamanho dele? Ele tem 30 por 80. Por 80. 80, um todo? Isso, é quase um metro de foto. Porque a foto é contada inteira aqui, no caso. Se a pessoa precisa, dá para fazer uma foto inteira, né? Isso, dá para fazer uma lâmina só com... do casal, no caso, por exemplo. Esse aqui é outro tipo de álbum. Olha só que bacana. E esse aqui é o álbum encadernado? Encadernado. Qual é a vantagem de você ter esse álbum? A vantagem é que, antigamente, você tinha aquele álbum que você botava as fotos dentro do plástico. É. Então, você usava só uma foto. E ela amarelava também, né? Isso, com o tempo. Esse daí, eles botam depois um verniz em cima. Esses álbuns aí, tem garantia de 20 anos. Ele tem garantia? Pode molhar? Pode molhar. Se molhar, não tem perigo? É, não pode também dar um banho nele. Lógico, é. Está embaixo do chuveiro, nem pensar, né? Pode, mas você pode pegar um tipo uma... Sabe aquelas esponjinhas, Scott Bright, amarelinha e verde? Sei, propaganda. Isso, desculpa. Você pode até esfregar aqui o álbum e lavar as fotos. É. Se sujar. Porque, então, vamos entender. Ela é uma foto normal, depois ela é passada um produto que cria uma película. Isso, é um jato de verniz. Adorei essas fotos aqui também, com esses guarda-chubras. Eu já vou mostrar já já uma sequência de fotos para vocês, mas aqui já é um outro modelo de álbum. Que tamanho tem esse? Aqui, ó. Está vendo que aqui está o meio do álbum e a página é aproveitada inteira? Isso, atravessa para o outro lado. É. Esse aqui já é um álbum que tamanho? Esse é 40 por 60. Esse aí não é foto, esse é um fotolivro. Ah, esse é um fotolivro? Qual é a diferença? É porque esse aqui o papel é mais grosso e esse aqui é foto realmente. Tá. Essa aqui é uma impressão de jato de tinta. Ah. Ah. Tem um pouquinho menos de durabilidade, mas mesmo assim... Não tem, digamos, a mesma garantia daquilo ali. Isso, daquilo ali. Mas é um álbum também bem bonito e tem um preço mais acessível. Ah, bacana. Então, quer dizer, olha que legal, a foto inteira. Aqui, essa foto aqui tem 60 por 40. Por 40. Antigamente, há 10 anos atrás, isso aí era o posto do casamento. É mesmo, né? E era super caro para fazer só essa foto, né? Só essa foto. E agora já está dentro dos álbuns. Isso. Aí, em vez de ter uma foto só, tu faz dessa aí umas 30 com casamento. É verdade. A gente faz a montagem, né? Agora, além de casamento, você fotografa também 15 anos, aniversários de crianças. E olha que bacana isso aqui, ó. Às vezes, a gente acha que o foco tem que ser a pessoa, né? Você vê que aqui está o casal, né? E toda a foto foi utilizada para a paisagem. Mas foi fantástica a ideia. Fantástica a ideia. Exatamente. Às vezes, um detalhe faz o diferencial, né? E aí, termina o álbum. E aqui, termina o álbum. E aí, a gente vai começar a mostrar algumas fotos para você agora, porque nós falamos do trash, trash the dress, que é feito depois do casamento. Porque daí, a noiva já se apresentou com o seu vestido, né? Aí não tem problema nenhum de estar utilizando. 15 anos e eventos. Certo. 15 anos. Tem alguma tendência? Porque esse trash the dress surgiu agora. É uma coisa meio recente, né? É, uns dois anos para cá, mais ou menos. E na área das festas de 15 anos? É, festas de 15 anos, antigamente, antigamente não, um tempo atrás, elas entravam com acompanhantes, com dançarinos. Hoje, elas fazem alguns ensaios temáticos. Tipo, uma moça que gosta de balé, faz um ensaio dentro de um estúdio de balé. Moças que tocam violão, fazem fotos com violão dentro de um estúdio de música. Aí, o que está na moda, que eu acho legal hoje, é fotografar a pessoa com seu estilo. Tipo, esses noivos aí, eles moram nesse lugar. Esse casal aqui. Ah, é? Que tu mostrou, hein? Essa árvore aí é no sítio deles. Na verdade, na casa do pai dele. Então, foram feitas as fotos onde eles moram, onde eles vão morar. Entendi. Então, cada pessoa faz um ensaio de acordo com o seu estilo. Agora, David, qual é o cuidado... Deixa eu ver essa mala. Não está aparecendo no vídeo, mas eu achei bacana. Aqui tem a álbum aí dentro? Isso, tem dois álbuns. Eu achei, porque é o primeiro que já começa com a mala personalizada. É pesado. Uma mala personalizada, né? Isso. Personalizada. Dois álbuns, né? Um de cada lado? Isso. Um, tem uma... Já que a gente está ao vivo mesmo, né? Aí, a gente pode fazer isso. Olha só que bacana esse aqui. É da mesma pessoa? É, o mesmo casal. Puxa aqui. Ah, ele puxa aqui, tira o álbum. Isso. Por que dois álbuns? Porque um do casamento e outro do ensaio, antes do casamento. Esse aqui, no caso, foi do ensaio? Isso. Ah, que legal, da Flávia e do Maurício. Isso. Enquanto... Eu vou fazer o seguinte, para facilitar a nossa vida aqui, vou pedir para o Samuel mostrar algumas fotos no vídeo para a gente, enquanto eu olho aqui, porque... Ô, David, quais são os cuidados que a pessoa... Olha só que legal essa. Isso aqui é o making-off do antes do casamento? Isso. Isso, é o noivo se preparando para o casamento. Detalhes mínimos, né? Até o spray do desodorante apareceu ali na fotografia. Isso. Isso, é que nós trabalhamos assim, a gente acompanha o noivo e a noiva antes do casamento. A gente começa a fotografar às quatro da tarde e vai terminar lá pelas seis da manhã. Quando termina oficialmente o casamento. Isso. Quando não segue para o trash, né? Quando não segue para o trash. É verdade. E aí a gente faz assim, ó, eu fico acompanhando o noivo e a Dayana, que também fotografa, acompanhando a noiva. Que a gente começa a fotografar os dois juntos, porque às vezes eles se arrumam ao mesmo tempo, né? Certo. E aí vamos fazendo passo a passo do casamento. Agora, me diz uma coisa. Quais são os cuidados que a pessoa tem que tomar quando ela vai contratar um fotógrafo? Porque a gente vê aqui no teu trabalho, por exemplo, muita qualidade, muito detalhe, né? Muito cuidado com a fotografia. Tem algum cuidado que a gente deve tomar na contratação do fotógrafo? Seja para qual evento for? Não, eu acho que assim, ó, o fotógrafo tem que ser uma pessoa que tu conheça, né? Não vai contratar alguém que tu nunca viu ou que tu não tem nenhuma referência. E hoje em dia, a internet, ela é um meio de uma ferramenta que tu pode obter informação de qualquer pessoa. Então, se tu for pegar algum fotógrafo para fazer um evento, olha na internet, olha o site, no Facebook ali vai ter pessoas que vão estar elogiando o fotógrafo, ou falando mal também. Então, assim, o Facebook, quando tu contrata fotógrafo, é bom tu ver o Facebook, ver na internet. E assim, ó, o casamento, eu acho que ele é de indicações. Geralmente é o noivo que indica para outra. Isso, eu fui no casamento do fulano, eu vi o fotógrafo, eu vi as fotos, eu gostei, eu vou contratar. E referência menor do que essa não tem, né? É verdade, verdade. E vamos repetir aqui, então, o pessoal que queira conhecer um pouco mais o trabalho do David, pode entrar no site www.davideapolinario.com.br. Isso. Você pode adicionar o David também no Facebook, lá no Facebook está com que nome? David Apolinario. David Apolinario também, fácil de achar, né? Isso, só eu acho com esse nome. Se você não encontrar, entra no programa Mais TV, que você já conhece, que o David está lá, é um dos nossos amigos no Facebook também. Fica mais fácil de você encontrar. E aí você pode curtir essas fotos aí. E para contratar o David, liga para onde? Tem o 3462-6436, 3462-6436, e 9904-3255. 9904-3255. Isso, ou também pelo Facebook, pelo site, a gente em contato. Já contacta por ali, né? Isso, é mais fácil. Vou lembrar que você pode rever essa matéria e também pegar todos os dados do David Apolinario no nosso site www.tvcriciúma.com.br. Bacana, então? Então, tome cuidado aí, gente, porque com a era digital, todo mundo que compra uma máquina fotográfica acha que é fotógrafo profissional e não é bem assim. Você tem que procurar pessoas gabaritadas e é essas pessoas que a gente tenta mostrar aqui na televisão para que você tenha um trabalho de excelência quando dá contratação de um profissional para fazer aí parte do seu evento, da sua festa. Bacana? David, quero te agradecer muito a presença aqui no programa. Eu agradeço. Muito obrigado pelas dicas também e por mostrar esse belo trabalho que você desempenha junto com a sua esposa. Tá bom. Tá certo? Volta aqui outras vezes para mostrar outros trabalhos diferentes. Quando tiver eu volto sim. Um abraço. Valeu, obrigado. Depois do intervalo comercial, a gente fala sobre direito previdenciário. Você já mandou a sua mensagem de texto? Fazendo a sua pergunta? Quer tirar a sua dúvida? Liga para a gente, 34332528 ou mensagem de texto 99793532. Enquanto a gente vai para o intervalo comercial, eu vou ficar aqui com o David aqui que eu quero ver mais essas fotografias aqui. Então sai daí, a gente volta já. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto